O Pedro perguntou assim, quais os casos que é obrigatório a utilização de tapete emborrachado e chave seccionadora com fuzi? Vamos lá, o tapete emborrachado ele deve ser utilizado em todas as partes da substituição onde há manobra, ou seja, pontos onde há chave seccionadora, punho de acionamento e onde há os disjuntores de média tensão. Então tem que ter o tapete ali, eu não posso prever só um tapete e o cara deslocar o tapete, porque na hora da manobra o cara vai esquecer de deslocar o tapete e não vai colocar ele lá para ele manobrar. Então coloca tapete em todos os pontos de manobra. Quanto a chave seccionadora com fuzível, normalmente os concessionários pedem para transformadores acima de 300kVA. Mas a depender da coordenação do meu sistema, o fato do relé não proteger o transformador faz com que às vezes eu tenha que colocar obrigatoriamente o fuzível no transformador, mesmo sendo abaixo de 300kVA.